Gregório Duvivier mais uma vez decide lacrar na internet. Semana passada ele defendeu o Lula e nessa semana ele veio com um vídeo atacando o Bolsonaro. São tantos absurdos que o Gregório falou nesse vídeo dele que é impossível rebater tudo porque se não fosse explicar assim tintim por tintim de tudo aquilo que ele disse pra rebater eu teria que fazer um vídeo de duas horas, mas eu peguei aqui os principais tópicos, as principais pérolas que o Gregório Lacração resolveu falar. Já começa com aquele absurdo dele numa entrevista falando que as pessoas que acreditam em Deus, em Jesus Cristo, têm uma obsessão sexual por Jesus Cristo porque Jesus Cristo sempre aparece sem camisa nas fotos. Isso é tão ridículo, tão ridículo que não preciso nem apresentar nenhum argumento. O negócio é ridículo por ele mesmo e é esse tipo de pessoa aí que resolve votar no pessoalzinho da esquerda e que quer lacrar. As pessoas que ficam ridicularizando a crença dos outros. E depois vem acusar os cristãos de preconceituosos e todas essas coisas que a gente já tá acostumado. Linda definição dele de esquerda e direita. Segundo o Boquita A Boquita, Gregório, a Boquita A esquerda defende as minorias, quer acabar com as injustiças no mundo Ele só esquece o pequeno detalhe de que todos os países que adotaram regimes esquerdistas tiveram grandes genocídios, como por exemplo Stalin, que foi o maior genocida da história deste mundo Mas as pessoas às vezes acham que, sei lá, que o comunismo é bonitinho Dizer que genocídio é defender minoria é patético, é patético Somente uma pessoa muito desinformada pra cair na conversinha do Boquita Aí depois vem com aquelas piadinhas sem graças daquela plateia que foi contratada pra dar risada Daquelas baboseiras que ele fala Que o problema no Brasil e tudo isso que tá acontecendo de ruim é porque o Brasil tá um inferno astral Isso é uma explicação muito lógica, não tem nada a ver com o regime socialista Com a gente não prender bandidos, com a justiça ser uma baderna Olha o que aconteceu ontem, solta Lula, prende Lula, solta Lula, prende Lula Não, nada disso, o problema é astral Claro que ele tinha que falar que o impeachment foi golpe Todas as pessoas que saíram pras ruas, que pediram pra que tirassem a Dilma de lá Toda a votação que teve, tudo aquilo pra ele é um golpe E o interessante é que eles falam mal do Temer Falam mal do Temer, eu gosto do Temer Não, eu não queria que ele fosse presidente Eu nunca votei no Temer Mas ele só tá lá porque ele tava na mesma chapa da Dilma Ou seja, o do VIE elegeu o Temer Ele votou na Dilma, ele votou no Temer e agora vem reclamar Porque o Temer assumiu É, incoerências da esquerda E vem com a falácia de que as pessoas que votam no Jair Ou que pretendem votar no Jair Bolsonaro Escolheram ele porque ele é uma pessoa que promete resolver todos os problemas Com respostas simples Em primeiro lugar, os conservadores não querem resolver todos os problemas do mundo Nós acreditamos que o mundo é injusto, sim E que nunca vai ser perfeito Só vai ser perfeito para aqueles que acreditam em Deus Depois que esse mundo acabar Jesus Cristo voltar, aí vai ser um paraíso Quem defende solucionar todos os problemas É justamente a esquerda do Gregório do Vivier Que quer combater as injustiças através do aumento do Estado Da maior interferência do Estado na vida das pessoas Não, os conservadores não querem isso Jair Bolsonaro não está prometendo a solução de todos os problemas Apenas parar com esse comunismo, socialismo Que está atrasando o nosso país cada vez mais E que é, sim, responsável também por essa violência que a gente vive É graças a essas medidas socialistas Ao direito dos manos Que bandido não vai para a cadeia Ele chega na parte da corrupção É sério mesmo que ele resolveu falar sobre honestidade Um cara que defende Lula Que defende MST Que defende todo o absurdo socialista Quer falar em honestidade Olha, Gregório do Vivier Todos os regimes esquerdistas Sempre tiveram esses problemas de corrupção Todos os regimes esquerdistas Quando um país tem um regime de direita Acontece corrupção? Acontece também Mas é bem menos Por quê? Porque a direita prega um Estado menor Se o Estado é menor tem menos pessoas Tem menos corrupção Consequência lógica Mas ele resolveu criticar o Bolsonaro E fez uma manobra de argumentos Que é ridícula O caso foi o seguinte Depositaram 200 mil reais na conta do Bolsonaro E ele devolveu para a pessoa que tinha depositado Quem depositou? O partido Ele devolveu para o partido O partido recebeu o dinheiro da JBS? Sim, recebeu o dinheiro da JBS Mas como ele vai devolver o dinheiro para uma pessoa que não foi a que depositou na conta dele? Quem depositou foi o partido E diga-se de passagem Ele foi o único candidato que fez isso Bolsonaro é perfeito? Não é perfeito Ele é a pessoa mais perfeita, linda e maravilhosa do mundo? Não Mas ele é o único candidato no nosso país Que tem esse viés mais conservador de direita O resto é tudo esquerdista É a única opção que a gente tem E de novo ele entra naquele assunto Que o pessoal adora atacar o Bolsonaro Com relação ao exército Que ele foi explodir bomba no exército Essa informação que eu vou passar para vocês Eu peguei no aplicativo do Bolsonaro Que não foi feito por Bolsonaro Foi feito por pessoas que apoiam a candidatura do Bolsonaro É um aplicativo totalmente independente Eu sou uma das apoiadoras Vou deixar o link para vocês baixarem E olha só que interessante O que diz lá sobre essa fake news Do Bolsonaro explodindo bomba no exército Aqui diz que realmente ele foi acusado E disse que passou 15 dias preso Desde então passou a ser perseguido pela cúpula da força Acusado de ter elaborado um plano para explodir um duto no rio Gandu Gandu, não sei como é que pronuncia Realizaram uma varredura regressa Para 5 anos antecessores à entrevista Em sua vida profissional e pessoal Entretanto, o Superior Tribunal Militar STM O absolveu depois de longo processo e comprovação Com exames grafotécnicos Que isentaram Bolsonaro de ter desenhado o plano Nada foi encontrado a fim de desabonar a sua carreira A maior prova contra a falácia É a que Jair continua até hoje Sendo capitão da reserva do exército brasileiro Então, por favor, parem de ficar acreditando nessas fake news Deem uma pesquisada, pesquise inclusive essas informações Para ver se elas são verdadeiras Se vocês podem confiar ou não no que eu estou dizendo E, claro, que ele não podia deixar de citar Que Bolsonaro não teve projetos aprovados Que só teve dois projetos aprovados E num congresso de maioria socialista Fica muito claro o boicote As propostas do Bolsonaro lá dentro Então ele é boicotado E por isso que ele não conseguiu aprovar projetos Pegou um bando de declaração infeliz Que o Bolsonaro, ele também pede Ele faz umas declarações assim Mas umas do passado E que ele fala que ele já votou no Lula Que ele já foi socialista E que ele começou a estudar Gregório do Vivi, começa a estudar Quem sabe você deixe de ser socialista também É um excelente remédio E jogou como se fosse isso que o Bolsonaro pensa agora Falou, claro, sobre economia E eu acho lindo demais Uma pessoa que votou na Dilma Que defende Lula Dizer que Bolsonaro não entende economia A Dilma entende de qual economia De falir lojinha de 1,99 Mas enfim O Bolsonaro é o único candidato Que eu vi com propostas de diminuir impostos De diminuir ministérios Então sim, ele tem uma proposta Bem liberal para a economia Pelo menos bem mais liberal Do que os outros candidatos Que a gente vê por aí Muito boa parte que ele fala sobre armas Que as armas não resolvem o problema Que proibindo o porte de armas Fica muito mais fácil para a polícia Prender a arma na mão dos bandidos Ele chega a dizer a baboseira Que o Bolsonaro quer que bandidos tenham armas E ainda diz que no Brasil A pessoa pode pedir a posse de armas É o seguinte No Brasil Oficialmente Qualquer pessoa pode pedir a posse de armas Só tem um detalhezinho na lei Que exclui a maioria das pessoas Para ter uma posse de armas hoje no Brasil Tem que comprovar efetiva necessidade Eu chegar lá e pedir para ter a posse de armas Eles não vão me dar Porque eu não trabalho com valores Eu não sou segurança policial Ou coisa do tipo Então eu não preciso Não precisa O Brasil é um país super tranquilo Não tem assalto Não tem estupro Eu não preciso me defender O Estado O Papai Estado Vai me defender muito melhor do que eu mesma Turminha da lacração Quer falar o que? Quer falar da homofobia Que o Brasil é o país onde mais se matam homossexuais E infelizmente É verdade Eu preciso aqui concordar É verdade O Brasil é o país que mais mata homossexuais É o país que mais mata heterossexuais É o país que mais mata mulheres É o país que mais mata homens É o país que mais mata brancos Que mais mata negros Que mais mata anões Que mais mata periguéis Se no nosso país são investigados São solucionados e investigados Apenas 8% dos homicídios Conforme o próprio Gregório do Vivier disse no vídeo Como é que a gente pode saber Que esses homossexuais Foram mortos por pessoas que odeiam homossexuais O bufobia A pessoa odeia homossexuais Persegue e mata essas pessoas Como é que a gente pode ter certeza Que esses homossexuais que morreram Morreram por causa disso Será que não foi assalto? Será que nenhum homossexual Por exemplo Morre sendo assaltado? Porque no Brasil é comum Pessoas estacionarem o carro Serem mortas em assaltos E não é porque o bandido odeia homossexuais O bandido nem sabe Se a pessoa é homossexual Se é heterossexual Ele foi lá E achou que talvez A pessoa pudesse reagir Ou estava drogada demais Teve uma alucinação E mata a pessoa E como é que a gente vai saber? Então o problema no Brasil Não é a homofobia O problema no Brasil É a violência e a impunidade O senhor Gregório do Vivier Impunidade é essa Que muitas vezes é pautada Pelos tais direitos humanos Desse pessoal da esquerda Que quer corrigir as injustiças sociais Falou também dos imigrantes lá do Trump Ele só esqueceu Como a esquerda sempre esquece De dizer que essa lei de imigração É da época dos democratas Inclusive o Obama é um recordista Em extraditar imigrantes ilegais Mas isso ninguém comenta Ninguém comenta O Trump agora que é o horror Se é horrível separar as crianças dos pais É claro que é horrível Mas eu pergunto pra você Que está assistindo esse vídeo Quando alguém vai preso Por cometer um crime E essa pessoa tem filho Ele é ou não é separado do filho? O que você prefere? Separar a criança do pai Ou colocar ela no presídio Junto com o pai? Porque são essas as duas opções O pai é um criminoso E o que estava acontecendo nos Estados Unidos? Por causa dessa lei Por causa da compulsão Porque realmente é uma coisa muito triste Dá realmente dó Das crianças serem separadas dos pais O que que se fazia? Eles acabavam liberando Esses imigrantes Dentro do território dos Estados Unidos E o que que os imigrantes começaram a fazer? Começaram a ir com os filhos Começaram a usar os filhos Como se fosse um escudo contra a lei americana Isso eles esquecem de falar Eles só querem colocar ali Trump como o vilão da história E também eles não falaram Quantas coisas estão melhorando nos Estados Unidos Depois que o Trump Um candidato de direita Assumiu Que lindo pra fechar a lacração Foram as sugestões De pessoas em que você pode votar Não vote no Bolsonaro Vote na Marina Silva Ela é uma pessoa honesta Ela nunca se envolveu com corrupção nenhuma Vote no Ciro Ciro é um candidato Linha dura Vai ser excelente pro Brasil Maravilhoso Inclusive está recebendo aí o apoio De uma galerinha do partido chinês Que é um pouquinho comunista E está financiando a candidatura do Ciro Então se você quer que aqui no Brasil A gente tenha um regime comunista Os modos da China Vote no Ciro Gomes Ou então você também pode votar no Alckmin Um socialista fabiano Da social democracia Ou seja Só tem opção de esquerda O que o Gregório Duvivier não entendeu É que a gente não quer mais socialismo A gente não quer que o Brasil vire Cuba Vire Venezuela Vire China A gente não quer nada disso A gente quer menos Estado Mais liberdade E a gente precisa eleger um candidato de direita E no atual cenário Jair Bolsonaro é a melhor opção A gente não tem muitas opções A gente tem que lidar com a realidade Realidade que é coisa que o comunista detesta depart ? A gente pode livrar os alunos